E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre a questão da regionalização das Américas e especificamente hoje o nosso assunto vai ser direcionado à questão da regionalização da América do Norte. Certo galera? Então o que acontece? Eu trouxe aqui já para iniciar o mapa político do nosso continente americano mas para ser mais específico aí da parte norte. Então ele vai trazer aí aquela divisão mais clássica que a gente conhece a América do Norte dividida aí entre três países. México mais ao sul, os Estados Unidos ali na área central e o Canadá na parte mais ao norte. E aí algumas coisas interessantes para a gente perceber. Primeiro, a gente vai encontrar a área do Alasca que pertence aos Estados Unidos mas está bem mais próximo ao Canadá. E a gente também tem aqui a área da Groenlândia que é, apesar de estar dentro dessa região aí, mas é pertencente à Dinamarca, tá certo gente? E aí o que acontece pessoal? Nessa ideia a gente vai perceber o seguinte, né? A região aí, a região aí, a área pertencente à parte norte da América é uma parte continental em quantitativo de países, né? Ele acaba sendo bem menor aí, tanto se eu fizer um comparativo com a América Central quanto a América do Sul, né? Nós temos muito mais países que a América do Norte, que é formada por três. Porém, o que acontece gente? Desses três, né? Eu preciso dar destaque aqui aos dois que estão na tela, que são Estados Unidos e Canadá. Por que esse destaque? Porque na verdade, gente, Estados Unidos e Canadá possuem grande parte aí, né? Do PIB dentro das Américas. É claro que entre os dois ainda tem que dar um destaque maior aos Estados Unidos aí por conta do seu comprometimento econômico e mundial, né? Os Estados Unidos é visto como o maior país em economia, né? Do mundo, tá certo? Então, dessa ideia, a gente pode observar que os Estados Unidos têm um papel fundamental, tá? Têm um papel, o desempenho é um papel fundamental dentro das Américas como um todo, né? Mas é claro que também tem um papel de ordem mundial, né? Por isso que é visto que todas as decisões, todas as ações que são tomadas nos Estados Unidos, elas vão receber de reflexo aí para o mundo inteiro. Inclusive, a nossa economia aqui no Brasil, ela é muito dependente, digamos assim, de tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos ou também é dependente aí da economia norte-americana. Um exemplo claro disso aí é que a nossa moeda, né? Ela é, apesar de ser uma moeda nacional, que é o caso do real, mas a gente sempre tem como base de comparativo, né? O poder de compra, a evolução do preço das coisas, né? A questão da inflação. A gente sempre utiliza como base, como princípio básico aí, a questão do dólar. O dólar sempre é a nossa média. Então, só para a gente ter uma ideia, para conhecer curiosidade, quando o real surgiu, ele era mais caro do que o dólar. Então, por exemplo, um real você comprava um dólar e meio, em média. Na verdade, não era um dólar e meio, era um dólar e trinta, um dólar e vinte e cinco. Mas, ao longo dos anos, a gente foi passando pelo processo de desvalorização. E hoje, para se comprar um dólar, a gente está aí basicamente tendo que gastar aproximadamente cinco reais e setenta para poder chegar nesse valor, tá certo? Então, essa é a ideia importante aí para a gente ver dos Estados Unidos e da América do Norte como um todo. Aqui ele tem trazendo aí a ideia que é a fonte básica do que a gente está falando aí, BGE. Mas vamos lá diretamente ao texto. Ele tem aí, ó. A América do Norte compreende Canadá, Estados Unidos e da América, né? E México, além da ilha da Groenlândia, né? Que é um território da Dinamarca, é contado pelo círculo polar ártico e pelo troco de câncer, tendo a maior parcela de terras emersas do continente, o que influencia os diferentes tipos climáticos e vegetação. Então, volta para aquela ideia ali, né? O que acontece? São poucos países, né? A gente tem aí basicamente três países e um pedaço de terra que pertence à Groenlândia, né? Que é a Dinamarca, é aquela que vai tomar conta. Mas o que acontece, fato de verdade, é o seguinte. São poucos países, porém, são países enormes, né? Grande parte das terras emersas da região norte pertence, aliás, das Américas como um todo, estão na região norte e é pertencente a esses três países. Tá certo, gente? Como a gente pode perceber aqui, ok? E aí, gente, na sequência disso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da América Central. A América Central, a gente já consegue perceber aqui, que é uma região extremamente fragmentada, né? Nós vamos encontrar aí várias ilhas formando aí o conjunto de países que dão origem à América Central, né? Então, a gente vai perceber aqui é basicamente um conjunto de arquipélagos, né? Ou a formação de várias ilhas unidas, que dão essa ideia, tá? E aí, vamos diretamente para o texto para a gente entender aqui, ó. A América Central é formada pelas porções continental e insular. A continental também é chamada de ístímica, né? Liga a América do Norte e a América do Sul. Por que ele vai falar isso sobre ístimo? Porque ele está falando aí, ó. Essa porção de terra, ela é ligada, ou seja, Ela faz contato com a parte continental, tanto da parte norte quanto da parte sul, né? Mas as suas laterais, as suas bordas, elas são circundadas aí pelo oceano. Tá certo, gente? Então, ele traz aí, ó. É formado por Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E aí, ele continua. A insular compreende as grandes antilhas, né? Então, ele já vai trazer aí, ó. Cuba, Bahama, Jamaica, Haiti, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Antigua, Barbuda, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, Granadinas, Barbados, Granada, Trindade e Tobago, né? Além das ilhas britânicas de Turks e Caicos, né? Ou Caicos, como você quer chamar, mas o nome certo seria, pronúncia Caicos. As ilhas virgens, né? Anguila, Montserrat, né? Então, todas essas áreas fazem parte aí dessa região. E ele traz aí, ó. A França possui as ilhas, né? San Martín, Guadalupe, Martínica, né? E os Estados Unidos da América possuem as ilhas de Porto Rico e as ilhas virgens. Tá certo? Outra porção insular da América Central, né? É a parte ali da área das pequenas antilhas. E ele vai colocar, é formada pelas ilhas Margarita, né? Blanquidia, né? E La Tortuga, né? Da Venezuela, né? Você tem aí Boner, né? Curaçal e Aruba, né? Que faz parte da Holanda, nesse último caso. Então, o que é que a gente pode perceber? É um território extremamente fragmentado. Com uma quantidade muito grande aí, né? De pequenas áreas. Constituindo aí essa região que a gente vai chamar de América Central. E por último, gente. A gente vai encontrar a América do Sul, né? A América do Sul que também possui muitos países. Porém, né? O território brasileiro, ele é o maior território aí de dentro, né? Nós possuímos aí como área, né? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Em extensão territorial, o Brasil é o quinto maior país a extensão territorial do mundo. E só por curiosidade, pra gente entender melhor, Estados Unidos e Canadá também estão nessa lista aí dos cinco países com maior extensão territorial do mundo. Tá certo, gente? E aí, o que acontece, né? Quais são os países que vão fazer parte aí? Então, tem aí, ó. A América do Sul é formada por Guiana Francesa, né? Que é administrada pela França, por isso que o nome é Guiana Francesa. Suriname, né? A própria Guiana em si. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Então, esses são os países que constituem a América do Sul como um todo. Aí, tem aí. É cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Tá certo, gente? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Rever o vídeo, tá? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? E comenta lá embaixo no vídeo, né? Fala alguma coisa a respeito do vídeo, tá? O comentário de vocês é extremamente importante. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Vou encerrando por aqui. Até a próxima. Fui. Fui.